Então vamos lá, quero entrar na minha mensagem de hoje, a armadilha, né, e eu quero falar um pouco sobre, a gente tem falado sobre esse caminho das sete milhas, né, e a gente fala também sobre as sete últimas frases de Jesus na cruz, né, e hoje eu quero falar sobre a frase de Jesus, tenho sede, você já, não sei se você já reparou, que favor, ele flui muitas vezes de lugares estranhos, né, o povo de Israel uma vez, eles estavam no meio do deserto e fluiu a água de uma pedra, né, será que alguma vez Deus já falou com você, através de uma pessoa, ou através de uma situação que você não esperava? Né, Deus, eu entendi uma coisa, presta atenção nisso aqui ó, Deus, ele vai ficar mudando o lugar de onde ele te envia a provisão, para que você não fique acampado no lugar onde Deus falou para você, que é somente para você ficar de passagem, então, muitas vezes, se Deus, ele começa a mandar a provisão de um lugar só, você acampa num lugar que não era para você ficar acampado, era um lugar só para você parar um dia e continuar, era só para você passar uma estação da sua vida e continuar, então muitas vezes, Deus vai usar situações diferentes, situações estranhas, pessoas que você não imagina, para trazer favor na sua vida também, né, então muitas vezes, talvez, Deus, ele vai usar uma frustração na sua vida, para te mostrar que realmente tudo que você precisa é Deus, talvez você precisa chegar no fundo do poço para que você possa encontrar Deus lá, né, e eu tive que aprender a entrar no flow com Deus, ó, estou usando o flow aqui que é o nosso mistério de conexão, né, todos os domingos, dez e meia da manhã, hoje eu vi que tinha uma galera legal, se você quer conectar, chega com a gente também, para você entrar no flow com Deus, né, então, quando a gente fala sobre criatividade, parece que muitas vezes, a gente tem uma dificuldade de inspiração, né, e a gente fica esperando Deus nos inspirar de alguma maneira, e Deus derramar algum tipo de inspiração, só que muitas vezes, isso não acontece, talvez, muitas vezes, você espera que a inspiração venha de um lugar e ela não vem, né, eu lembro que quando eu, eu, na época que eu tinha música, que eu trabalhava com música, eu compunha muitas músicas também, eu lembro que, às vezes, tinha música que saía em dez minutos, eu pegava o violão, começava a cantar e ser uma música, teve música que demorou um ano para ficar pronto, né, então, aí, as pessoas falam assim, como é que você fala sobre composição, né, e para mim é muito diferente, porque cada vez era de um lugar diferente, era uma situação diferente, e quando a gente depende da criatividade, quando a gente depende de algo que Deus derrame para nós, né, para que a gente possa fluir naquilo que Ele está nos chamando, muitas vezes é desafiador, porque muitas vezes não vem dos lugares onde a gente espera, não vem na hora que a gente quer, não acontece no momento que a gente queria que acontecesse, e isso cria uma dependência em Deus com nós, né, e isso cria uma certa vulnerabilidade também, né, então para mim, assim, quando eu vou, sei lá, montar uma pregação, aí, cada vez vem de um lugar diferente, gente, tem vezes que eu estou assistindo um filme, e aí me vem uma inspiração, tem vezes que eu estou numa conversa com alguém, me vem uma inspiração, tem vezes que eu estou ouvindo uma música, me vem uma inspiração, tem vezes que eu estou lendo a palavra, me vem uma inspiração, então eu acredito que Deus, Ele flui de lugares diferentes, para que a gente não fique dependente de uma fonte só, mas que a gente entenda que Ele é a nossa fonte, então a nossa fonte nunca vai ser um lugar, nunca vai ser uma situação, nunca vai ser uma pessoa, na verdade vai ser uma pessoa, essa pessoa se chama Jesus Cristo, a gente tem que entender que Ele sempre vai ser a nossa fonte, e eu sou um cara gente, que eu gosto muito de ir direto ao ponto, né, então eu não gosto muito de ficar enrolando, então para mim, por exemplo, essa série tem sido um desafio, porque a gente está sete semanas, né, no mesmo trecho da Bíblia, né, falando sobre as sete últimas frases de Jesus, e se eu pudesse, né, se eu pudesse, na minha vontade, eu talvez falaria sobre as sete frases em uma semana só, de uma vez, né, e a gente começou a falar então sobre essas sete frases, e sobre esses dois viajantes, que estão saindo de Jerusalém, indo para uma vila desconhecida que chamava Emmaus, enquanto eles estão no meio do caminho, eles se encontram com um homem, que eles não reconhecem quem é, mas esse homem é Jesus, e desse homem, da boca desse homem, flui a revelação para esses dois viajantes, que faz com que eles entendam que eles estão indo para a direção errada, que flui uma revelação que reverte o desapontamento deles, e quando eles chegam, na vila, de Emmaus, eles entendem que eles chegaram no lugar errado, né, e aí isso para mim tem confrontado um pouco a minha fé, porque eles entenderam quem Jesus era, eles entenderam, né, que eles estavam no lugar errado, quando eles chegaram na vila, e aí Jesus me falou, né, isso tem me confrontado um pouco naquilo que eu acredito sobre fé, porque eu pensava que fé, significava que eu saberia, porque que eu estou passando por algo, enquanto eu estou passando por aquilo, mas olhando para esse texto, agora eu penso que talvez fé não seja saber porque que eu estou passando por algo, mas a confiança naquele que faz um caminho, onde não existe um caminho, é a confiança naquele que alimenta aquilo que eu preciso na temporada que eu estou agora, porque Deus é Deus, Ele é Deus, e Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, para essa temporada da sua vida agora, e a gente então falou sobre as sete últimas frases de Jesus na cruz, e a gente quer chegar logo na ressurreição, e nós vamos chegar na ressurreição domingo que vem, mas para chegar na ressurreição, a gente tem que passar pela crucificação, a gente quer chegar na glória, mas para chegar na glória, a gente tem que passar pelos sofrimentos da vida presente, e acreditar que esse sofrimento, ele não é nada comparado com a glória que há de ser revelada para nós, é no sábado, que a nossa fé ela é provada, a gente está esperando pelo domingo, mesmo depois do choque da morte de Jesus na sexta-feira, alguma das, a gente já trabalhou três frases de Jesus na cruz, a primeira foi pai perdoa-os, né, e é muito difícil essa frase para nós, porque é quando a gente é atacado, quando a gente é traído, quando a gente sofre alguma coisa, não é pai perdoa-os que a gente fala, mas talvez a frase que sai da nossa pouca é pai me vinga, né, não perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, mas pai me vinga porque eles sabem exatamente o que eles fizeram comigo, né, então para nós é desafiador, né, a mensagem do perdão, e aí a gente falou sobre a fase em que Jesus fala, hoje você estará ainda comigo no paraíso, e quando a gente fala sobre essa frase também é desafiadora, porque quando a gente pensa no paraíso, a gente pensa que é um lugar que a gente vai merecer, a gente pensa que a gente tem que fazer boas obras para chegar nesse lugar, e a gente vê Jesus falando para o ladrão ao lado dele, que esse ladrão ainda estará com ele no paraíso, um dia é desafiador para nós, de saber que aquele ladrão não fez nada, mas simplesmente aceitou Jesus e vai estar com ele no paraíso um dia também, isso nos desafia, porque a gente acha que a gente tem que ter versículos decorados, a gente acha que a gente tem que ter um baita conhecimento da Bíblia, ou que a gente tem que fazer boas obras para chegar no paraíso, mas a história de Jesus na cruz, nos desafia nesse sentido, e Jesus quando ele está na cruz, a terceira frase que a gente falou semana passada, né, Jesus Jesus ele está sofrendo, ele está em dor, e mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento de solidão, ele ainda consegue olhar para o lado e se preocupar com o próximo, se preocupar com os outros, onde ele fala, João essa é a sua mãe, para onde ele fala para a sua mãe Maria, esse é seu filho, cuida dele, Jesus ele se preocupa e ele faz na sua morte aquilo que ele fez ao longo de toda a sua vida, Jesus ele foi humilhado, ele apanhou, ele está quase para morrer, ele está sangrando, ele está sufocando, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 19, 28, para a gente dar continuidade então, após esse momento, João 19, 28, fala assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluindo, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, essa então é a quarta frase que nós estamos falando aqui, na verdade é a quinta frase que Jesus falou na cruz, eu estou tendo que pular duas frases, a gente vai pular para a gente poder, a gente vai retomar essas frases depois da Páscoa, mas duas frases, essa é a quinta frase que Jesus fala na cruz, tenho sede, Jesus viu então que estava tudo concluído, e quando ele vê isso, ele fala tenho sede, e para mim é irônico Jesus falar que tenho sede, porque se você parar para pensar aqui comigo, a mesma voz que trouxe a existência aos mares, agora precisa de água, a mesma voz que acalmou o mar, agora fala tenho sede, Colossenses nos fala que por ele, para ele e através dele, todas as coisas foram criadas, esse agora que nós estamos falando é Jesus, ele está em carne, ele está morrendo na mão dos pecadores, ele fala tenho sede, ele que se diz, ele que se chama de água viva, e aí é irônico para mim, a pergunta que eu venho é, como que pode a água viva ter sede? Você entende o que eu estou querendo dizer? Para mim é estranho, aquele que comandou a existência dos mares, aquele que tem um trono no céu, ele fala que existe um trono no céu, e desse trono fluem rios de águas vivas, e ele se assenta sobre esse trono, e nós vemos ele aqui com sede, e a minha pergunta para você é, como pode Deus ter sede? Como pode a água ter sede? Não faz sentido, mas a minha pergunta para você é, do que você tem sede hoje? Do que você tem sede hoje? A gente tem sede de muitas coisas, talvez a gente olha para esse momento e a gente pensa que Jesus está falando sobre sede de água, mas eu não acho que é isso que ele quis dizer, nós temos sede por muita coisa, e o problema é que a gente busca saciar essa sede nos lugares errados, eu amo Deus, e eu sei que ele é meu bom pastor, eu sei que ele cuida de todas as minhas necessidades, mas a gente precisa admitir, que a gente tem sede, e não me surpreende a gente ter sede, porque a gente é fraco, a gente veio do pó, faz sentido a gente ter sede, mas para mim não faz sentido Jesus ter sede, e aí no versículo 29, continuando, ele fala assim, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus, eles deram para Jesus então a bebida mais barata que tinha, quando Jesus fala que tem sede, eles ofereceram para Jesus vinagre, então para matar a sede de Jesus, eles ofereceram vinagre para ele, e essa não foi a primeira bebida que ofereceram para Jesus no caminho até a cruz, essa foi a segunda, porque enquanto Jesus estava indo para a cruz, enquanto ele carregava a cruz, no momento em que chega onde ele estava carregando somente uma viga, no momento em que chega no lugar, onde eles juntam as duas vigas, que a gente falou semana passada, a viga horizontal e a viga vertical, no momento em que essas duas vigas são juntadas, algumas mulheres chegam até Jesus, e eles oferecem para Jesus uma bebida, essa bebida é chamada de mirra, em Marcos 15 aparece, falando sobre essa bebida aí, e essas mulheres ofereciam mirra, que era uma bebida que elas ofereciam, que drogava o criminoso, porquê drogava? Era um ato de compaixão e bondade, para que ele não sentisse tanta dor, enquanto ele era crucificado, mas quando ofereceram a mirra para Jesus, que foi a primeira bebida que ofereceram para ele ao longo do caminho da cruz, Jesus negou essa bebida, porque Jesus falou assim, eu estou focado, eu não quero ser drogado, eu estou focado naquilo que Deus tem para mim, então Jesus não aceita a mirra, e aí quando ele chega na cruz, ele fala, tenho sede, porque já fazem seis horas agora que ele está na cruz, quando Jesus fala, tenho sede, ele já carregou a cruz, ele já passou por um trajeto de humilhação, ele está já na cruz, há seis horas, e aí a gente lembra, que é a mesma voz que criou as nuvens, é a mesma voz que encheu a terra de água, lembrando que é a mesma voz que tem o poder para inundar a terra de água, e a gente fica surpreso, quando esses soldados, eles vêm até Jesus, ao invés de oferecerem uma bebida decente, eles vêm com uma jarra de vinagre, e eles dão vinagre para aquele que é o cordeiro, que iria ser sacrificado, o cordeiro que pagou os nossos pecados, desde antes da fundação do mundo, então uma coisa que a gente tem que entender, é que não começou na cruz, e não terminou na cruz também, mas tudo que acontecia, a cruz, ela apontava para o cumprimento profético do propósito de Deus, que já existia, antes mesmo do tempo começar, então não começou na cruz, não terminou na cruz, mas a cruz ela apontava para algo profético, para um propósito profético de Deus, que já havia sido falado, ao longo de todo o Antigo Testamento, e eles pegam então um caniço de sopa, para colocar uma esponja na ponta, para dar o vinagre para Jesus, e olha só que interessante, se você pegar no Antigo Testamento, na época por exemplo de Moisés, o caniço de sopo, era o ramo que Deus mandou o povo naquela época, passar o sangue do cordeiro, e com esse sangue do cordeiro, eles passavam na porta, para fazer a crucificação, para que o anjo da morte não passasse, vocês lembram dessa história de Moisés? Então, esse caniço de sopo, que foi usado naquela época, para fazer isso, agora era o caniço de sopo, que estava sendo usado para dar bebida para o cordeiro, que estava sangrando na cruz naquele momento, então agora nesse momento, já não era mais a sombra de uma profecia, mas era a realidade daquilo que foi falado ao longo de todo o Antigo Testamento, estava acontecendo bem em frente a eles, e eles dão vinagre, e Jesus, eles colocam vinagre na boca de Jesus, esses soldados, a mesma boca que deu existência a própria vida deles, como pode Deus ter sede? Como pode Deus sofrer com algo tão humano quanto a sede? Já parou para pensar sobre isso? Como pode Deus sofrer com algo tão humano quanto a sede? E para a gente entender um pouco melhor sobre isso, a gente tem que voltar para a cena do Jardim do Getsemane, quando a gente volta para a cena do Jardim do Getsemane, foi onde Jesus, ele orou, antes de ele tomar o cálice do sofrimento, e uma coisa interessante, quando a gente vem para a igreja, é que a gente fala muito sobre o chamado, e quando a gente fala sobre o chamado, e a gente sonha sobre o nosso chamado, o nosso chamado ele parece um cálice muito bonito por fora, mas a gente não olha para o chamado com aquilo que está dentro, e aí para nós é muito fácil você ter uma utopia de como o chamado é bonito, mas quando o chamado começa a acontecer na sua vida, às vezes não é algo tão bonito e tão fácil quanto você imaginava assim, talvez para você hoje, é muito fácil para você sonhar com o nome do seu filho ou da sua filha, e como vai ser bom você ser pai ou ser mãe, mas talvez no momento em que esse chamado se tornar realidade, você não olhar mais só para o cálice, mas você começar a vivenciar aquilo que está dentro do cálice, você vai ter que começar a ver que não é só dar o nome para o seu filho e para a sua filha, não é tudo bonito no dia a dia, é o momento onde você vai ter que começar a acordar de madrugada, para trocar a fralda do seu filho, ou para amamentar o seu filho, você vai ter que começar a ensinar o seu filho, você vai ter que começar a gastar dinheiro para pagar as contas do seu filho, e aí talvez aquele cálice que era bonito, já não é mais tão bonito assim, quando você está olhando aquilo que tem dentro dele, e aí você, seu filho começa a crescer e começa a te dar trabalho, e além disso agora você tem o filho, e você tem que lidar com os problemas do casamento também ao mesmo tempo, e aí parece que você tem que fazer um malabarismo, e aí o cálice está lá, e o chamado de Deus, ele parece então muito entusiasmante o conceito dele, né, mas de alguma maneira, de alguma maneira, talvez não é assim como a gente imagina, e aí o que que Jesus, o que que você faz com esse cálice então? Porque Jesus ele está com cálice na mão dele, que ele não quer beber, e aí Jesus fala assim, pai se tiver alguma maneira de eu não ter que tomar esse cálice, né, se tiver alguma maneira de eu conseguir cumprir esse propósito, para que eu não tenha que beber o que está dentro desse cálice, o cálice que carregava todo o pecado do mundo, esse cálice ele carregava a ira de Deus, esse cálice ele carregava a punição justa para o pecado que eu e você merecíamos, e Jesus toma esse cálice, e ele sofreu para tomar esse cálice, como que eu sei que ele sofreu? Porque ele fala, se existe alguma outra maneira de passar esse cálice, passa, mas se não, se eu tiver que sofrer, se eu tiver que ir para uma cruz, eu vou para essa cruz, se eu tiver que ser humilhado, eu serei humilhado, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer, se eu tiver que ser abandonado, se eu tiver que ficar sozinho, eu vou ser abandonado, eu vou ficar sozinho, não a minha vontade, mas a sua seja feita, o filho de Deus está com sede, e ele está com sede, sabe porquê que ele está com sede? Ele está com sede porque ele está preso, sabe onde ele está preso? Ele está preso no mesmo lugar que muitos de nós estamos, entre a vontade de Deus para nossa vida, e a vontade que a nossa carne tem, então Jesus nesse momento, ele está suando sangue, a palavra fala que ele ora tão duramente, e os discípulos estão dormindo, os discípulos, Pedro, Tiago e João subiram com eles, estão dormindo, enquanto eles dormem, Jesus ele está orando de maneira tão dura, que fala que o seu suor era como gotas de sangue, porque Jesus ele está preso no lugar onde todos nós ficamos, grande parte da nossa vida, entre a nossa vontade, e a vontade que Deus tem para nós, entre a vontade que Deus tem para a nossa vida, e a vontade da nossa carne, e Jesus começa a suar nesse lugar, porque ele sabe que vai ser difícil, ele sabe que vai ser doloroso, ele sabe que não vai ser fácil, porque ele é totalmente Deus, mas ele também é totalmente homem, e ele é Deus em carne, e ele é glória, mas ele está preso em fragilidade, ele é eternidade, mas ele está preso no tempo, ele é espírito, mas ele está preso dentro de um corpo, e aí Jesus sofreu, Jesus suou sangue, e o problema é que a gente acha, que a gente vai passar a nossa vida, ao longo da nossa vida, achando que a gente vai cumprir o nosso chamado, sem ter que suar sangue, o problema, é que a gente passa ao longo da nossa vida, achando que Deus vai nos dar visão, sem que a gente tenha que beber vinagre, então a gente começa a enxergar a vida de uma maneira como as coisas não são, e quando a gente começa a encarar as coisas que Deus realmente tem para nós, é muito difícil, porque não faz sentido para você, porque você achou, que como os discípulos, você poderia passar pela vida dormindo, mas se Jesus que é Jesus, Deus suou e sofreu, porquê que você acha, que você vai conseguir passar por toda a vida relaxando e dormindo? Nós somos aqueles, que vamos carregar a cruz dos outros agora, Ele tem nos chamado com esse propósito, e talvez você gosta quando Ele fala, para o vento e para a tempestade, para, e o vento e a tempestade vão parar, porque no momento em que Ele entra na sua situação e acalma a sua tempestade, isso todo mundo gosta, isso é a coisa que todos nós queremos, porque Ele vai entrar direto na sua situação, mas quando Ele fala tenho sede, quando Jesus fala na cruz tenho sede, isso faz com que eu me identifique com Ele, com que eu me identifique com a humanidade de Jesus naquele momento, que eu olhe para mim mesmo, e eu me enxergue não como eu gostaria que eu fosse, mas como eu verdadeiramente sou, e isso me traz vergonha, isso faz com que eu enxergue como realmente eu sou, e eu tenho a imagem de de repente, então agora ver Jesus carregando a minha cruz e carregando a minha vergonha, e a vergonha ela vai fazer você ter sede, a vergonha ela vai gerar sede em você, porque a vergonha vai fazer você querer se satisfazer com as palavras de outras pessoas, sendo que só as palavras de Deus podem te saciar, a vergonha vai fazer você esquecer quem você realmente é, e é claro que Ele estava com sede, é claro que Jesus estava com sede, porque Ele estava carregando a minha e a sua vergonha naquele momento, Ele estava carregando não só um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira pesava em torno de 40 quilos, mas a gente sabe que a nossa vergonha ela pesa muito mais que isso, e aí é lógico que Jesus vai ter sede, Ele está andando por uma ladeira carregando uma madeira, mas não só a madeira, Ele está carregando todo o pecado do mundo nas costas dEle, Ele está carregando toda a nossa vergonha nas costas dEle, Jesus está sendo humilhado por nosso lugar, no nosso lugar, é lógico que Ele vai ter sede, e você sabe que essa não foi a primeira vez que Jesus falou tenho sede em João, a gente volta um pouco no livro de João, em João 4, e aqui em João 4, Jesus estava indo para um lugar, me acompanha aqui nesse raciocínio todo que eu vou fechar Ele de uma maneira muito especial que Deus trouxe para o meu coração, tá, então vai me acompanhando aqui no raciocínio, João 4 então, Jesus Ele vai para um lugar, né, Ele está indo fazer uma viagem com seus discípulos, e Ele passa por um lugar, que os judeus não passavam na época, que é uma cidade chamada Samaria, essa cidade ela era muito rejeitada, mas Jesus escolhe passar e fazer o trajeto dEle passando por essa cidade, naquele momento ninguém questiona Jesus, porque tudo que Jesus fazia era intencional, e os discípulos já sabiam isso? Então quando Jesus chega em Samaria, Ele se assenta perto de um poço, né, e porquê que Jesus foi para Samaria? Né, porquê que Jesus vai para um lugar onde ninguém esperava? Talvez você já se perguntou porquê que Jesus se importa com você? O interessante dessa troca, desse trajeto, é que Jesus chega em Samaria, Ele senta num poço e Ele espera por uma mulher, e aí essa mulher ela chega, mas deixa eu te falar algo sobre essa mulher? Essa mulher, ela era uma mulher que ela tinha vergonha, como é que eu sei que ela era uma mulher que tinha vergonha? Essa mulher, ela vai no meio do dia buscar água, e deixa eu te falar uma coisa, se você vai no meio do dia, no meio do deserto, buscar água, porque você tem sede, é porque você tem vergonha, porque você vai num horário onde você espera que ninguém esteja lá? Então essa mulher, ela vai num calor insuportável, buscar água no meio do dia, no meio do deserto, porque ela não quer encontrar ninguém lá, mas quando essa mulher, ela chega, ela se depara com Jesus lá, olha só, vamos ler aqui ó, João pode acompanhar comigo na tela aí, João 4,7 fala assim, nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, ela não estava esperando encontrar ninguém lá, e aí quando ela chega, ela fala, ih, tem alguém aqui, e aí esse alguém é Jesus, não é engraçado como as pessoas, tudo que a gente tem lido aqui, Jesus ele aparece no meio da vida das pessoas, quando ninguém está esperando e ninguém reconhece quem ele é, e aí Jesus ele aparece para essa mulher, e ele fala, ah eu estou com sede, me dá um pouco de água, e aí essa mulher fala para ele, João 4,9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, em outras palavras, o que ela estava falando? você está falando comigo? eu tenho certeza que você não está falando comigo, e quando a gente vem na igreja, eu acho que talvez essa é uma das piores atitudes que a gente pode ter, porque tudo que é falado, a gente pensa que é para o outro, ah isso aqui é para minha esposa, ah isso aqui é para o meu amigo, nunca é para você, mas hoje eu quero falar uma coisa para você, essa mensagem não é para quem está do seu lado, essa mensagem hoje ela é para você, Deus trouxe essa mensagem no meu coração hoje para você, sabe porquê? Todos nós temos sede, todos nós temos sede, uns tem sede por dinheiro, outros tem sede por sexo, outros tem sede por status, outros tem sede por fama, outros tem sede de aprovação, todos nós temos sede de alguma coisa, e a questão não é que ter sede é pecado, o problema não é você ter sede, todos nós temos sede, essa mulher tinha sede, Jesus teve sede, o problema é onde você vai buscar saciar a sua sede, porque muitas vezes você tem saciado a sua sede em lugares errados, mas só existe um poço que vai ter a água que sacia a sua sede de verdade, e a gente vai encontrar esse poço ao longo dessa mensagem, Jesus fala tenho sede, e a mulher pensa que é sobre água, essa mulher samaritana que ele acabou de encontrar, mas Jesus não está falando de água, e a mulher ela se sente ofendida, ela tenta mandar Jesus embora, porque essa mulher é isso que ela tem feito ao longo da vida toda dela, e essa mulher ela acordou de manhã para buscar água, ela acordou com sede, ela pegou o celular dela, e falou, nossa, quantas curtidas a minha foto teve, essa mulher acordou de manhã, pegou o celular, ela está sedenta, nossa, será que ele me seguiu de volta? Essa mulher ela acordou sedenta, e aí ela tem sede, ela vai até esse poço para buscar água, como se essas coisas fossem saciar ela de alguma maneira, até pode por um minuto, mas tem um problema com esse poço, Jesus diz para ela, se você continuar bebendo água desse poço, você vai continuar tendo sede, aí você fala assim, ah, graças a Deus, ele está falando de rede social, mas eu não tenho problema com rede social, eu não ligo para essas coisas aí, todos têm sede de alguma coisa, talvez você não tenha sede de rede social, mas porquê que você precisa ir todo dia no shopping para comprar alguma coisa? Talvez você não tenha sede de rede social, mas porquê que você come o que você não deve? Todos têm sede de alguma coisa, todos bebem de algum lugar, talvez você não tenha sede de rede social, mas porquê que você coloca tanta pressão nos seus filhos, para eles fazerem ou serem aquilo que você não conseguiu ser? Todos têm sede de alguma coisa, porquê que você só pensa em viajar? Todos têm sede de alguma coisa, porquê que você só pensa em ganhar dinheiro? Todos têm sede de alguma coisa, todos nós bebemos de algum lugar, a questão é, qual tem sido o poço que você tem ido buscar água? Qual tem sido o poço que você tem ido buscar água? E aí, ele se senta perto do poço, e ele está tentando dar algo para essa mulher, ele não está tentando receber algo dessa mulher, ele está tentando liberar algo nela, João 4,14 fala assim, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, e aqui, a gente começa a pegar uma contradição, porquê Jesus, ele fala que é a água viva, e se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, mas quando ele chega na cruz, ele fala, tenho sede, pegou a contradição? Jesus fala, eu sou a água viva, bebe de mim, você nunca mais terá sede, mas ele próprio, a água viva, chega na cruz e fala, tenho sede, e aqui que está a questão, Jesus, ele nunca disse, que você nunca mais sentirá sede, ele fala assim, você vai ter sede sim, vai ter dias que você vai acordar desencorajado, vai ter dias que você vai acordar desidratado, mas sempre, você vai ter onde beber, não é que você não vai ter nenhuma necessidade, mas Jesus, ele está falando, que ele proverá todas as suas necessidades, conforme as gloriosas riquezas, que pertencem a ele, e ele diz para a mulher, eu tenho algo para você, não é o que você tem bebido, e ele arma uma armadilha, para essa mulher, e as pessoas, ao longo de toda a história de Jesus, ficaram tentando colocar em uma armadilha, os fariseus, tentavam todas as conversas, botar Jesus em uma armadilha, e Judas tentou colocar Jesus em uma armadilha, o diabo tentou colocar Jesus em uma armadilha, mas a questão é que Jesus, ele nunca caía em uma armadilha, porque ele estava sempre no controle, mas o que ele faz então? Ele arma uma armadilha para essa mulher, quando Jesus foi para a cruz, até mesmo a morte, ele colocou em uma armadilha, quando Jesus na sua morte e na sua vida, ele cumpriu mais de trezentas profecias messiânicas, durante a sua vida e sua morte, trezentas profecias messiânicas, Jesus cumpriu durante a sua vida e sua morte, e aqui Jesus está falando para essa mulher, me dá um drink, mas ele não está com sede, ele na verdade não está querendo dar algo para essa mulher, ele não está querendo tirar algo dessa mulher, está querendo dar algo para ela, quando a gente fala aqui no nosso momento de generosidade, aí você chega aqui na igreja, você fala assim, ah, eu não gosto de igreja, porque a igreja só quer meu dinheiro, ninguém aqui quer seu dinheiro, a gente não está preocupado com o que você tem no bolso, a gente está preocupado com o seu coração, quando a gente fala para você ser generoso, não é porque a gente precisa do seu dinheiro, não é porque a gente precisa de você, Deus não precisa de você, Deus te escolheu para estar aqui nessa manhã, Deus não precisa de você, Deus Ele te chamou para estar aqui nessa manhã, e quando a gente fala sobre generosidade, não é porque a gente está preocupado com o seu bolso, mas a gente está preocupado com o seu coração, porque enquanto o dinheiro estiver no centro, Jesus nunca vai conseguir estar no centro da sua vida, então, Jesus Ele não está querendo algo de você, Jesus está querendo te dar algo, você acha que Ele está querendo extrair algo de você, você vem aqui na igreja, você acha que a gente está querendo algo de você, a gente não está aqui para tirar algo de você, a gente está aqui para te servir, a gente está aqui porque a gente quer dar algo para você, e a presença do Espírito Santo está aqui nessa manhã, porque Deus quer liberar algo na sua vida nessa manhã, Deus quer te libertar de algo nessa manhã aqui, e aí a mulher diz para Ele, versículo 15, João 4,15, Senhor me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água, ou seja, ela está falando, se existe essa água para que eu não precise mais ficar fingindo, se existe essa água para que eu não precise mais ficar dependendo da aprovação dos outros, se existe essa água para que eu não precise mais ficar ostentando o meu dinheiro, se existe essa água para que eu não precise mais ficar performando, para que eu não tenha mais sede, aí Jesus pegou essa mulher, e olha só o que acontece no versículo 16 e 18, Ele fala assim, vá, chame o seu marido e volte, não tenha medo, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que você não tem marido, olha só, o fato é que você já teve cinco maridos, e o homem com quem você vive hoje não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, eu sei que você não tem marido, quando eu te pedi algo, na verdade eu queria te libertar de algo, quem tem sede é você, eu quero te libertar da sede de ter que se saciar em pessoas, de ter que se saciar em coisas que nunca vão te satisfazer, Jesus Ele quer dar algo para essa mulher, Jesus quer te dar algo hoje, um tipo de água que não vai depender da sua conta no banco, não vai depender do seu próximo exame de saúde que você vai fazer, Jesus Ele quer dar algo que vai te fortalecer todos os dias da sua vida, Ele quer te dar uma provisão ilimitada, e essa mulher ela volta para Samaria com água viva, que ela nem sabia que existia, e olha só o versículo 39, 439, fala assim, muitos samaritanos daquela cidade, creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, Ele me disse tudo o que tenho feito, Jesus usou a vida de uma mulher sedenta, para transformar toda uma região, imagina o que Ele pode fazer através da sua vida, se você beber do poço que Ele tem para você hoje, Jesus armou uma armadilha para essa mulher, em Samaria, por isso que Ele pediu um drink, porque ela estava com sede, por isso que Ele foi para Cus, por isso que Ele disse que tinha sede, eu vou entrar já na finalização da minha mensagem, como que pode a água viva ter sede? Como pode a voz que criou as águas ter sede? Como pode Deus precisar de água? Como pode Deus em carne passar por uma necessidade tão humana? Como pode Deus se fazer carne? Como pode Ele morrer e sofrer desse jeito? Como pode ter estações na minha vida, onde eu clamo e nada acontece? Como pode ser que eu estou cheio do Espírito, e mesmo assim eu me sinto tão seco tantas vezes? E aí eu tive que voltar e ler de novo, me dá mais seis minutos gente, seis minutos aqui, que eu vou encerrar essa mensagem agora, me dá mais seis minutos da sua atenção aqui agora, eu tive que voltar e ler de novo, para eu entender porquê que Jesus falou, tenho sede, Jesus fala, coloca João 19, 28 para mim na tela de novo por favor, Jesus fala depois, ele começa a frase falando depois, depois disso, então depois de tudo que ele passou, depois de toda humilhação, depois de todo sofrimento, depois de apanhar, depois de Pedro ter negado ele três vezes, depois de terem colocado uma coroa de espinhos nele, depois de todos terem abandonado, e agora continuando, fala assim, sabendo que todas as coisas estavam concluídas, é isso que o trecho fala, sabendo que todas as coisas estavam concluídas, Jesus tinha mais uma coisa para fazer, mais uma coisa para dizer, porque até agora então, Jesus tinha cumprido 299 profecias, e Jesus precisava cumprir, para que vire 300, mais ou menos tá gente, e todos que estavam lá naquele dia, achavam que a morte tinha pego Jesus, todos acharam que a morte tinha acabado com Jesus, mas a cruz ela foi uma armação, a cruz ela não foi uma armação, dos judeus, a cruz não foi uma armação de Judas, a cruz não foi uma armação dos fariseus, a cruz não foi nem uma armação de Herodes, a cruz foi uma armação dos céus, depois disso, sabendo que tudo havia se consumado, sabendo que ele já tinha bebido todo o cálice da ira de Deus, para que eu e você a gente não tivesse que beber, depois que ele sofreu como um criminoso, para que ele pudesse reinar como um rei, depois dele ser humilhado, e ele ser obediente, e obediente ao ponto de morrer na cruz, Jesus, ele termina, porque ele tem que cumprir a sua profecia, ele fala assim, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, olha só que interessante, fica entre parênteses, para que a escritura se cumprisse, disse Jesus, tenho sede, quando Jesus ele fala, tenho sede, eles acharam que era de água, para zombar dele, o que eles colocaram na boca de Jesus? Vinagre, mas aquilo que foi usado, para zombar de Jesus, na verdade Jesus armou, para que fosse a última profecia, que ele fosse cumprir, ali no momento da sua, da crucificação, e olha só, agora eu queria que, é aqui que eu fecho a minha mensagem, Davi, no Antigo Testamento, eu vou mostrar para vocês a profecia, que Jesus cumpriu agora, quando ele disse, falo tenho sede, quando Davi, ele que Jesus é chamado filho de Davi, Davi que foi um grande homem de Deus, Davi que escreveu vários salmos, em um dos salmos, Davi ele está descrevendo para nós, um momento muito difícil para ele, de forma muito vívida, e com muitos detalhes, e ele fala que as águas estão afundando ele, ele fala que existem inimigos, cercando ele por todos os lados, ele fala que muitas pessoas odeiam ele, e ele fala que todos tentam prejudicar ele, e sem motivo, será que isso soa familiar para a gente, de algum jeito? Isso aqui é uma canção messiânica, que Davi ele está falando, essa canção messiânica, ela foi escrita séculos antes de Jesus aparecer, e ela já descrevia, como seria a cruz para Jesus, é Davi apontando para aquele, que agora diz tem sede, e olha só, coloca aí para mim, Salmo 69,20 aí na tela, a zombaria partiu meu coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores, e a ninguém encontrei, e olha o versículo 21, fala, puseram féu na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre, eles me deram veneno ao invés de comida, eles me deram vinagre ao invés de vinho, quando Jesus fala, tenho sede, não era sobre água, Jesus, ele estava armando uma armadilha para a morte, ele estava criando uma armadilha, essa era a última coisa que Jesus precisava fazer, antes do Espírito dele ser liberado, se Jesus não tivesse sofrido, salvação, nunca poderia fluir como um poço, se ele não tivesse morrido, ele não poderia ter ressuscitado, talvez você se sente hoje, no meio de uma armadilha, talvez você se sente preso hoje, mas olha o que Davi orou, versículo 22, que a mesa deles, se lhe transforme em laço, torne-se retribuição, e armadilha, bem quando o diabo achou que ele tinha encurralado Jesus, bem quando o diabo achou que tinha finalizado com Jesus, quando você achou que era o fim, Deus ele aparece, e fala eu estou com você, foi tudo armado, foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje, Deus te trouxe para esse jardim, para que você pudesse suar as suas dores, as suas inseguranças, Deus te trouxe aqui, para que as suas dúvidas pudessem morrer, e a sua fé pudesse viver, Deus te trouxe aqui, para que você não precise nunca mais ter sede, Ele disse tenho sede, eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar agora, eu vou encerrar minha mensagem, Jesus disse tenho sede, trouxeram o vinagre, e Ele disse sim, eu preciso desse vinagre, eu preciso desse sofrimento, sabe porquê? porque muitas vezes, vitória, não vai ter gosto de vitória para você, muitas vezes, vitória, não vai ter gosto doce, muitas vezes, a vitória, ela vai ter sabor de vinagre, você achou que estava encurralado, você achou que era o fim, o que você olha como o fim, Deus vira para você hoje, e fala que é triunfo, sofrimento de sexta, se tornou o triunfo de domingo, depois que Ele recebeu o vinagre, Ele disse está consumado, a armadilha, se tornou o triunfo, pergunta para o povo de Israel, eles chegaram na frente do mar de Israel, no mar vermelho, e acharam que era o fim, e aquilo que eles acharam, que era o fim deles, se tornou na verdade, o fim dos inimigos, que perseguiam eles, você não está encurralado, quem está encurralado agora, é o diabo, será que você pode acreditar hoje, que os sofrimentos do momento presente, não se comparam com a glória, que há de ser revelada, será que você acredita nessa noite, nessa manhã, que Cristo em você, é a esperança da glória, favor flui de lugar inesperado, a tumba, que representava a morte, na verdade, se tornou o jardim da vida, e é isso que Deus vai fazer, com a sua dor, com o seu sofrimento, parece que chegou no fim, parece que a esperança acabou, parece que o diabo, conseguiu te desdatar, e quando ele achou, que conseguiu te deixar encurralado, triunfo vai ser estabelecido, na sua vida, hoje, Deus fala para você, você nunca, terá sede, de novo, porque agora, a partir de hoje, eu declaro, que você vai beber água, do poço certo, Ele, é a água viva, eu queria que você guardasse isso aqui, Jesus falou, tenho sede, para que eu e você, a gente nunca, mais, precisasse, ter sede, você pode, saciar a sua sede, no poço, da salvação, no poço, da ressurreição, no poço, de Jesus Cristo, Ele, é a água viva, que a gente precisa, é nele, que você vai encontrar, a satisfação, é nele, que você vai encontrar, a vida, é nele, que você vai encontrar, a verdade, que você vai encontrar, a verdade, que você vai encontrar,